Devolveu na esquerda pra Montijo, Montijo partiu pra cima, passa a ligação com o Roger, lhe livrou da marcação, buscou o cruzamento, ganha, escanteio, cruzeiro da ponta esquerda Montijo na cobrança e no escanteio, ameaçou a cobrança, ia tocar pro Roger, voltou, espera a autorização do árbitro, tá na hora do gol, cruzeiro Vai pra bola, Montijo, ergueu na boca do gol, bola com curva, tentou o Vitorino, voltou, olha o Jundi! Bagô, 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 o V além são! O V-ALENSON! Cru, 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 cruzeiro! O V-ALENSON, VALENSON, VALENSON! Os 30 minutos faz a festa da China Azul! Brilha, brilha a estrela celeste A imagem do Cruzeiro resplandece no planeta do futebol O Alisson aos 30 minutos do primeiro tempo faz a festa da China Azul Olha o Cruzeiro aí Montes de Domina, entrada da grande área Olhou, buscou, cruzamento, olha a chance, olha o gol, chutou Tacou, 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 tacou O Alisson, outra vez, o Alisson, é menino danado O Alisson, deixa outra vez, é só marcar os 19 minutos da etapa final Amplia a vantagem Cru, 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 cruzeiro na arena do Jacaré fazendo a festa Dois para o Cruzeiro, zero para o Guarani Brilha a estrela celeste A imagem do Cruzeiro resplandece no planeta do futebol Renan se apresenta para a minha esquerda, passa a ligação com o Ticho Que de Trivelo mandou para o lado esquerdo para Dudu Livre de marcação, dominou Dudu Invadiu a grande área, chutou, cruzado, ela desceu a chance Tacou, 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 tacou Cru, 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 cruzeiro Farias, Farias, Farias aos 41 Deixa a sua marca depois da perna jogada do Dudu Olha o Cruzeiro dando show Da show Nenis Cruzeiro 1, 2, 3 para o Cruzeiro 0 para o Guaraniro Paraguai aos 41 A imagem do Cruzeiro esplandece no planeta do futebol Com Farias deixando seu gol Faz a festa para a China Azul Ataque Henrique, Henrique soltando para Thiago Ribeiro Ribeiro olhou, tocou Pagou, 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 pagou Gol Gol Cru, 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 cruzeiro Tiago Ribeiro no golaço na Arena do Jacaré Olha o Cruzeiro aí Da show Nenis Rapunzel 1, 2, 3, 4 para o Cruzeiro 0 para o Guarani do Paraguai Tiago Ribeiro aos 44 Que golaço, que pancada Da sombra Tchau 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 Tchau